E eu sempre cantei pros outros, né? Hoje eu vou cantar pra ela. Eu vou cantar pra ela uma música que eu fiz e conta um pouquinho da nossa história. Pode ser, Batman? Que gostoso lembrar quando a gente começou Há um pouco mais de dez anos atrás e Deus já tinha um plano para o nosso amor Então para nos juntar, podia um melhor lugar ter uma festa pra comemorar Foi no seu aniversário que Ele nos escolheu Mas o presente foi pra mim que Ele deu Tivemos oportunidade de aprender Mas também tivemos muitos momentos de prazer Brigas que todo casal deve superar Fizeram o nosso amor crescer E fez a gente se casar A gente se merece assim tão bem Olha a nossa volta que a gente tem A família linda nos abençoa E os nossos amigos pra testemunhar Agora é viver e progredir Um dia viram nossos filhos para repartir Valores do amor que a gente faz tão bem Marido e mulher somos em Deus, amém Que gostoso lembrar quando a gente começou Há um pouco mais de dez anos atrás E Deus já tinha um plano para o nosso amor Então para nos juntar, podia um melhor lugar Ter uma festa pra comemorar Foi no seu aniversário que Ele nos escolheu Mas o presente foi pra mim que Ele deu Tivemos oportunidade de aprender Mas também tivemos muitos momentos de prazer Brigas que todo casal deve superar Fizeram o nosso amor crescer E fez a gente se casar A gente se merece assim tão bem Olha a nossa volta que a gente tem Uma família linda nos abençoa E os nossos amigos pra testemunhar Agora é viver e progredir Um dia viram nossos filhos para repartir Valores do amor que a gente faz tão bem Marido e mulher somos em Deus, amém